Música Sobre medidas de conservação Então, a gente parou na última aula falando sobre legislação E hoje a gente vai continuar a segunda parte, tá bom? Então, vamos lá Então, como a gente viu, né? Deixa eu colocar uma apresentação aqui Então, como a gente viu Uma das formas que mais prejudicam o desmatamento É justamente os incêndios, os fogos Então, uma forma de você evitar incêndio em floresta É o que a gente chama dos aceiros O que é um aceiro? Aceiro é como você vai fazer uma... Você vai derrubar uma faixa de floresta, de vegetação Pra quê? Caso tenha incêndio O fogo tem dificuldade de se alastrar Então, imagina que o fogo está vindo aqui E como não tem vegetação aqui Ele não consegue se expandir Ele não consegue crescer, né? Então, quando você faz o aceiro Ele também serve como uma forma de... Acaba se transformando numa barreira, né? Então, a gente fala que é uma linha de controle Ele vai isolar o incêndio, tá? E ele também acaba servindo como também roda de acesso Então, na verdade, você faz uma trilha Então, você aproveita a própria trilha Pra fazer a logística, né? Caso tenha um incêndio Chega lá os carros, caminhões Pra poder se embarcar Fazer tudo o procedimento Operacionalização pra conter o incêndio, tá? Então, isso é chamado de aceiros Então, ele é uma faixa De solo exposto Onde não tem vegetação Então, muitas vezes Quando você está andando numa trilha Na verdade, aquela faixa aqui Ainda não foi feita pra fins turísticos Em si, na verdade, pra fins de proteção Que é justamente conter o fogo O que acontece é que a gente acaba aproveitando O aceiro pra fazer trilha Então, qual é a distância ideal de um aceiro? Então, alguns autores recomendam No mínimo 5 metros E no máximo 50 Então, você vai depender muito do quê? Da altura da árvore, né? E qual densa é o tronco Qual densa é o tronco, né? Então, se você tem uma vegetação rala Não tem necessidade de você ter uma Uma Um aceiro tão largo Agora, se você tem uma vegetação muito densa E com madeira seca Que tem menos umidade Aí, você tem que ter Uma largura maior Pra poder conter Que é, se você coloca uma largura muito estreita O fogo avança Então, quando as copas Das árvores, né? Elas podem se encontrar Então, tem que tomar cuidado com isso Quando você abre O aceiro Tem que verificar bem Se as copas das árvores Não estão se encostando Nos carros Tem que ficar bem isolado Porque se tiver encostado Só basta um galho encostando com o outro É suficiente pra manter o incêndio conectado Então, tem que tomar cuidado com isso Tá? Então, o que que acontece? Só você fazer o aceiro Não é suficiente pra conter o incêndio Você precisa ter outros artifícios Pra conter Então, o que a gente vai ver agora Tá? Outra coisa importante Geralmente, os aceiros São feitos com tratores Ou Em casos mais rudimentares Que onde A diretiva do fazenda Ele é baixo Ele faz com Com boi mesmo Ele coloca lá O ala atrás E vai puxando com o boi O cavalo Só que o rendimento tem menor Então, o que acontece? O aceiro Ele tem que estar plano O que que vem a ser O aceiro Como eu falei O aceiro Mais é do que uma faixa Você arranca As árvores da lia grama Pra poder Deixa o solo exposto Como se fosse uma trilha Porque aí você tem um fogo aqui Que tem um incêndio aqui desse lado Ah, entendi Ele é tipo uma trilha Uma rua, né? O fogo não se alassa pro outro lado Entendeu? Ele acaba sendo como se fosse uma barreira Entendeu? Ele não joga Entendeu? Se você tem um incêndio aqui Você vai perder aqui Desse lado Não vai perder Porque não tem como O fogo passar pro outro lado Entendeu? Certo? Então, como eu falei O aceiro Ele tem que estar sempre mantido lindo Entendi, professor Valeu Pra você poder Ele também serve como rota de acesso Então, se você tá pegando fogo Você vai chegar até a vegetação Até a floresta Até a lareira A clareira Pelo aceiro, né? Que acaba sendo a trilha Então, ele tem que estar sempre limpo Tá? Não pode ter buraco Então, o que acontece? O aceiro Ele é Ele não Ele Ele é uma prática legal Conforme o artigo 2 A resolução do CONAMA Então O artigo 2 A resolução do CONAMA Número 11 Permite A implantação de aceiros Tá? Só que você tem que tomar cuidado É o seguinte O local onde você vai fazer o aceiro Não é simplesmente você fazer Uma trilha em qualquer lugar Você tem que tomar cuidado Você só vai fazer aceiro Em locais que já estão degradados E nunca fazer o aceiro E nunca fazer o aceiro, né? A trilha Em espécies que correm risco de extinção Né? Por quê? Porque você pode estar diminuindo É colocando mais em risco Mais em perigo ainda Essa espécie Então, a gente sempre faz o aceiro Geralmente Em locais que já estão degradados Ou já estão Então, o solo já está erodido Já tem marca de erosão Tá? Ou em grama, né? Ou seja Onde tem vegetação muito densa A gente evita Tá? Porque senão você pode Causar um desequilíbrio ecológico Outra coisa importante também Né? Quando você tem Quando você tem Quando você tem um incêndio Ficam os escombros, né? Os restos das madeiras Né? Aquela madeira seca, né? Aquela matéria vegetal morta Você tem que arrancar Né? Porque mesmo Mesmo Depois da Árgia desbastada Sem as gramas Sem os galhos O tronco ainda pode pegar fogo Né? Então ele pode também É Aquele local que já pegou fogo Ele pode pegar fogo Pela segunda vez Claro que não com a mesma intensidade Mas mesmo assim Pode acontecer A segunda vez, né? De ter um incêndio no mesmo local Então por isso que quando você Faz o aceso Tem que arrancar tudo Principalmente As 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 árvores Né? Então assim Aquela região queimou Você tem que escolher Você tem duas opções Ou aquela região Vira pasto Né? Vira Vira local pra pastagem Ou com a agricultura Ou você faz uma recuperação Dessa região Que a gente chama de recuperação De área degradada Não pode deixar Aquela região Daquela forma Né? É Abandonado Não cuidado Ou você arranca tudo E faz agropecuária Ou se não Você Restaura Recupera Certo? Então o que acontece? Muitas vezes Né? Quando você tem uma vegetação Como eu falei Que ela é Seca Ou seja Ela tem pouca umidade Nem pouca água Dentro dela E ela é Pouco densa Como por exemplo Bambu Ou por exemplo Eucalipto Eles pegam fogo muito rápido Por quê? Porque a madeira É leve E seca Né? Tem pouca umidade Então O ponto de combustão Dessas árvores É muito mais É muito menor Do que por exemplo De uma árvore É Maior Eu já quero Calma Eu caio A gente tem que tomar cuidado Também com o tipo De investigação Que a gente vai Impulsar Tá? Oi, meu nome Oi, tudo bom? O que você está? Está indo na aula aí? Estou Beleza? É Então, pessoal O que você faz Para reduzir um pouco É o quê? É você fazer o quê? Usar Fazer uma Barreira ecológica Ou um muro verde É você o quê? Se você tem Uma vegetação Por exemplo Que ela tem De bambu Ou de eucalipto E você vai ver Que vai pegar fogo Muito fácil O que você faz? Ou você faz um acelo Ou na frente Nas extremidades Da borda Você planta Árvores Mais densas Ou seja Árvores maiores Com maior umidade Dentro do tronco Porque aí O fogo vai ter Mais dificuldade Para Se alastrar Ele geralmente Só fica ali Na extremidade Daquela árvore Mais densa E ele acaba Se acabando E aí Ele não invade Para o interior Da floresta Muitas vezes Fazer isso Como está aqui na foto A gente pode ver A gente tem aqui Mais claro Você tem aqui Uma vegetação Mais espaçada Mais seca E aí você tem aqui Uma faixa Que foi plantada Árvore Densa Você pode ver Que as árvores Estão mais próximas Então Ele acaba Usando uma barreira Também Só que Esse recurso De cortina Ele é muito mais caro Muito mais caro Do que Do que você Fazer um acelo Porque aqui você tem Que arrancar tudo E plantar Vai ter que plantar Milhares de mudas Um acelo não Você só Arranca tudo E deixar ele Mais ou menos Relativamente plano Então aqui é muito caro Fazer esse Esse artifício Que é chamado Cortina de segurança Ele fala A técnica Consige basicamente Em alterar A inflamabilidade Ou seja A facilidade de combustão Do material O plantio De espécies Menos inflamáveis Como o eucalipto Pode servir Como proteção A espécies Com nível de Inflamabilidade Superior Uma coisa Também Importante Quando você Tem uma rejeitação Ou por exemplo Uma fazenda Muito grande Que você tem Uma reserva legal Que é aquela Especie nativa E é muito extensa A área É muito extensa Da região O que você Costuma fazer Você costuma fazer Um lago artificial É chamado De açude Então açude A função dele É servir Para os animais Beberem água Só que também Ele serve Como um ponto Estratégico Para você Captar água Geralmente Para o caminhão Pico Com bomba Para poder fazer Apagar o fogo Apagar o incêndio Então Ele serve Também Como Ele tem Essa função De também Servir como Um ponto De captação De água Para poder apagar O incêndio Então ele fala Que o ideal Para você ter Um açude A cada Cinco quilômetros Do seu Na sua região Na sua propriedade E esse açude Aí vai ter pelo menos Um hectare Um hectare Que equivale Mais ou menos Dez mil metros quadrados Então O interessante É que muitas vezes Esse açude Ele também Pode servir Não só Para Matar Seguro dos animais Como também E não só Também Para Questão De Controle de incêndios Ele também Pode ser usado Inclusive Para recursos Turísticos Então você pode Fazer um balneário Uma área de Recreação Uma área de natação Área de pesca Então você pode Usar também Como Para fins recreativos Aí outra coisa Importante Quando você tem Uma área degradada Geralmente Área degradada Por dois tipos Natural Quando é um incêndio Ou Um processo erosivo Ou quando teve Uma enchente Ou também Por Ação trópica Que é do homem Então uma área De renegação Uma fábrica Um posto contaminado Uma pedreira Enfim Qualquer área de grande porte Que acaba Degradando o sol Então você tem que fazer O que a gente chama De PRAD Que é um plano De recuperação De área degradada Então Esse PRAD Ele vai mostrar Todas as etapas O que precisa ser feito Para você tentar Recuperar Aquela área Então A gente tem uma diferença Muito grande Entre recuperação E restauração O nome fala PRAD Plano de recuperação O que que quer dizer Recuperação Você vai Melhorar Aqui a área Está degradada Está morta Você vai Você vai recuperar Ou seja Você vai tentar Trazer vida de novo Só que Esse estágio novo Ele nunca vai ser igual Ao original Então Você vai ter uma perda De De biodiversidade Ele vai ter uma perda De qualidade É a mesma coisa Quando a pessoa Por exemplo É saudável Fazendo uma analogia A pessoa fica doente Ela tem uma doença Muito grave E ela se cura Só que ela nunca mais Vai ter o sistema imunológico Como antes Então ela Pega a gripe mais fácil Ou sempre está com dor de cabeça Porque assim Ela se cura Mas ela fica um pouco debilitada Então isso é A recuperação Você perde qualidade Agora Restauração não Restauração é quando A área está degradada E ela volta 100% Ao que ela era antes Ou seja Ela preserva A originalidade dela Ela preserva A autenticidade Natural dela Só que é impossível Você Você Ter uma restauração Os estudos apontam Que você consegue Entre 60 70% Que é um índice bom É muito É É praticamente impossível Você restaurar Ou seja Voltar 100% Sempre tem uma perda Tá Então o que acontece Aí a gente entra Na parte de cartografia De mapeamento Para você fazer O plano de prevenção Você tem que mandar Um profissional ali Geralmente um biólogo Um engenheiro florestal Um engenheiro ambiental Geralmente um engenheiro ambiental Porque tem uma visão Assim bem sistêmica De tudo De tudo um pouco De tudo um pouco Então você manda lá Um profissional Um engenheiro ambiental E ele vai analisar O que precisa ser consertado Então ele fala aqui Aqui precisa fazer um lago Aqui precisa replantar Aqui precisa Precisa ter tantos Precisa recuperar tantos Tantos pássaros Tem que colocar tantos Tipos de peixe Aqui nesse lago Então ele tenta Ah tem um rio poluído aqui Vou tentar despoluir Então ele vai tentar Recuperar a área Então para isso Então para isso você precisa ter Todo o material gráfico Então você tem que ter lá Os mapas Você tem que ter lá Estudos Se já foram feitos Estudos anteriores Plantas Projetos Tudo que for gráfico Que for texto Que for material Que dê para aproveitar Você vai usar Então ele fala o seguinte Quais são Eu vou mostrar para vocês Aqui no final da aula Um exemplo De um prate Então O tamanho do prate Ou seja Quantas páginas Ele vai ter Vai depender do empreendimento No que eu vou mostrar aqui Para vocês Por exemplo É a recuperação De um hospital De uma área de um hospital Ele tem 30 35 páginas Agora se você pega Por exemplo Uma mineradora Uma área de mineração Uma cava de areia Você vai ter lá Um prate Com 300 páginas Porque a área é muito maior Às vezes a área é pequena Só que Às vezes É só que essa área é pequena Só que ela tem Muitas espécies Tanto vegetação Quanto animais Com risco de extinção Então ela acaba sendo Bem complexa de ser feita A recuperação é complexa Às vezes você pode ter Uma área muito grande Só que você tem Uma área com pouca Diversidade de De árvores Ou de fauna Então Mesmo sendo uma área grande Ela tem uma baixa complexidade E a variedade é baixa O que ele fala aqui Como eu falei Você tem que ter Todas as obtenções legais Inclusive na prefeitura No estado Você tem que ter Todas as licenças Lembra que eu falei Das licenças ambientais Uma coisa importante também É você verificar Se já tem Sistema de incêndio Se já tem um acero Passando ali Se já tem um lago Uma sutil Se tem algum Alguma Alguma ONG Que faz um monitoramento Na região Então a primeira coisa Você tem que ter Um sistema de vigilância De monitoramento Para evitar o incêndio Outra coisa Se você tem uma área ali Que é uma vegetação Qual é a maior Funeral da pele Qual é a causa Mais comum Que pode Que pode Ocasionar O incêndio É por Descarga elétrica É por Uma fábrica Que tem ali Perto Às vezes Uma comunidade Uma favela Ou até É perto De uma ferrovia Que transporta Material Que é considerado Inflamável Então você tem Que verificar Todos esses pontos De vulnerabilidade Uma coisa importante Também Se tem População Residente ali Uma comunidade Que mora ali Você tem que Também Prever o seguinte Eu vou fazer Por exemplo O prate Por exemplo De uma De uma comunidade Vou reorganizar Vou urbanizar Uma favela Então Você tem que Prever o que Pessoas moram ali Então essas pessoas Como uma árvore Pode pegar fogo O ser humano Também pode Então Você tem que Prever o que Você tem que Fazer um Projeto Uma rota Um projeto De evacuação Quais são os pontos Críticos Que podem pegar fogo Com mais facilidade E caso Pegue fogo Por onde As pessoas Podem sair São as rotas De fuga Que a gente fala Não só Quando a gente fala Rota de fogo A gente pensa Só em construção Ambiente fechado Mas não Você tem que Por exemplo Eu tenho uma comunidade Aqui Mas se pegar fogo Aqui Por onde As pessoas Vão sair Essa rua Essa viela Que comporta Um monte de gente Sai no mesmo tempo Não Vai ter Muvuca Muita gente Vai tropeçar Pode Morrer Sofrer acidente Então você tem que Prever isso Antes de 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 Fazer a recuperação Da comunidade Alarga Tem Alarga A viela Essas pessoas São alocadas Para outro lugar Temporariamente Até outro barracão Alargou Está mais seguro Aí começa a fazer A urbanização Então tem que Prestar atenção Nisso também Então aqui Ele está falando Que o plano Tem que ter Também Toda a infraestrutura Como Alojamento Os veículos Alimentação Para as pessoas Que moram ali E vão trabalhar Nesse projeto De recuperação Da área Geralmente Um prad Ele não é Um projeto De meses É anos Então às vezes Você demora Por exemplo Para recuperar Uma mina Demora Três Quatro Até décadas Às vezes Para recuperar É pelo menos Dois anos Menos que isso Não é possível Porque você tem que A gente vai ver Que você vai ter que Plantar as mudas Então muitas vezes Você tem que acompanhar O crescimento Da árvore Porque às vezes Pode ter praga A árvore Ela não se adapta E ela morre Então não é suficiente Plantar E sair fora Tem que ter o processo De monitoramento De fiscalização É a parte mais importante Uma coisa também Importante É o que? Sistema de comunicação Então assim Você está recuperando Uma área A prefeitura Está ciente disso A defesa civil Da cidade Do estado Está ciente disso Que Caso tenha um incêndio Ali Um problema social As pessoas Vai ter Equipe Suficiente Para atender Essas pessoas Numa área crítica Vai ter bombeiro O suficiente Vai ter médico Vai ter Paramédico Enfermeiro O suficiente Para atender Essas pessoas Então por isso Que é importante Você ter sempre Essa comunicação E também As pessoas Que vão morar ali As pessoas Que vão Participar da obra Tem que ser treinadas Também Então Existe um negócio Chamado SST Que a gente falou Saúde e segurança Do trabalho Que é a CIP Então quando você Tem uma obra Com mais de 20 funcionários Você tem que ter ali Uma comissão Para prever os acidentes Então E áreas muito grandes Tem que ter inclusive Um profissional ali Do segurança do trabalho Um engenheiro Ou um técnico Muitas vezes Tem que estar ali Full time Todo dia Integral Para poder Estar fazendo Essa parte De segurança Fiscalização De segurança E uma coisa Que também é muito útil Que muitas vezes Os planejadores esquecem É o que? Quando você vai fazer Uma Um prade Principalmente Em área muito grande Que é deserta Que não tem Habitação Uma floresta Que pegou fogo Ou um campo Uma pastagem Que pegou fogo Quando ela é muito grande E você não consegue Enxergar o final Da área Na posição Que você está O que é interessante De você fazer Uma torre Que a gente chama Torre de vigília Ou torre de observação É só fazer uma Uma guarita elevada Geralmente aí Uns 5, 10 metros De forma que você Consiga enxergar Todo Você tem Um alcance visual De toda a área Que você está trabalhando Então Se caso você Conseguir ver Um foco de incêndio Você consegue Agir rapidamente Você consegue Se mobilizar Antes que o fogo Chegue até você Então geralmente Você tem que colocar Pelo menos duas Geralmente uma Em cada extremidade Da região Vai depender Muito do formato Do desenho Da propriedade Da vegetação Mas é interessante Você colocar essa torre Para você poder fazer Esse monitoramento Como eu falei Também é um sistema De comunicação Então tem que ter Comunicação Via celular Se não tiver sinal Tem que usar O Qtok Para poder Para você poder Se comunicar Tanto o pessoal Que está trabalhando ali Como o cara Que está na torre Ele tem que estar Sempre em comunicação Constante Para sentar em alerta Para ver Caso falha a comunicação A pessoa não consegue Avisar a outra Que está tendo um incêndio Uma coisa também Como é que você faz Para apagar o incêndio Muitas vezes você usa Veículo Caminhão pipa Que a gente tem Uma bomba acoplada Que chama de bomba tanque Que nem um caminhão de bombeiro Que ele vai fazer Para apagar o fogo Às vezes Você tem que Você tem que andar Com não um caminhão Só o suficiente Tem que ser vários E às vezes O incêndio é tão grande Você tem que usar avião Que eu chamo de avião agrícola O mesmo avião Que faz semeadura Na plantação Faz irrigação Você usa esse avião Para tentar apagar o fogo O problema é que ele é muito caro Ele é muito caro E às vezes não vale a pena Porque ele não tem Uma eficiência tão boa Mas às vezes É a única opção que tem Às vezes o incêndio Começa no núcleo Na floresta Na clareira E você não tem como acessar ele O acero A trilha não chega até lá Então você tem A única forma que você consegue chegar É por cima Voando Então às vezes Você tem que usar Para cometer o incêndio Usar um avião Ou um helicóptero E aí também Quando o fogo Ele está baixo Então você usa ferramentas Manuais Para apagar ele Facão Enxada Pá Cobertor Tudo que tiver disponível Para você tentar Alafar o fogo Aí outra forma Que você também faz Para Faz parte do Prade Talvez é a principal É a plantação Então você vai plantar Ali Espécies Para tentar recuperar A fertilidade do solo E aquela área Ser Revitalizada Então Uma técnica muito antiga É o que? É você fazer Rotação de cultura O que é fazer Rotação de cultura? É simplesmente Você plantar Intercaladamente Então você faz lá Por exemplo Três faixas Enquanto uma faixa Você plantou Você fez a colheita Você não vai plantar lá de novo Você vai deixar lá descansando Por quê? Para você Para o solo Poder se restabilizar Recuperar os nutrientes Para você plantar de novo Então geralmente Você vai ter uma área Que está descansando Uma área que você Teve a colheita Colheu a safra Recentemente E na outra Você vai ter A A Semente Florescendo Crescendo Então geralmente É Essas três etapas Tudo Colhido Colhido Aplantar E crescendo Então é mais ou menos assim Ele fala aqui A área de plantação Pode ser dividida em partes De maneira que uma Dela sempre ficará descansando Após a colheita Ocorre a rotação O rotismo A parte que descansou Poderá receber o plantio E a parte que foi usada Poderá descansar Você vai fazer isso sucessivamente Olha aqui Dessa forma Evita-se o desgaste do solo Ou seja O solo Não perde nutrientes Outra forma também De você Fazer a Prática Quando você planta É fazer a adubação Ou seja Você vai Enriquecer o solo Com nutrientes Então Pode ser tanto Adubo vivo Que seria Você plantar Uma vegetação menor Que ela vai soltar Nuitos nutrientes Para a planta maior Absorver A gente chama de adubo vivo Que é uma plantação Secundária Uma plantação complementar Ou adubo morto Que você colocar Restos de Matéria orgânica Como Como folha Galho Ou até mesmo Materiais de origem animal Você pode colocar lá Ele vai se decompor E vai Também vai Vai apodrecer Vai se decompor Mas vai gerar O solo Vai absorver Os nutrientes Então aqui O que seria Essa formação complementar Geralmente você vai Plantar leguminosa Por que? Porque A leguminosa Ele fala aqui As plantas utilizadas Como adubo vivo Que seria A plantação complementar Que são geralmente Leguminosas Plantas que tem Frutos Em forma de varia Não é como feijão Soja Porque ela tem Suas raízes Tem suas raízes Bactérias Que fixam Gás nitrogênio Na atmosfera Transformando em Compostos nitrogenados Então ou seja Eles tem Nas raízes Das leguminosas Eles tem bastante Nitrogênio Então nitrogênio É um nutriente Muito bom Para o solo Porque ele fertiliza Ele aumenta A capacidade De agrícola Do solo Ele fala aqui Pode ser feita Duas culturas Interclaradas ao mesmo tempo Seria a rotação É que ele fala Em alguns casos É recomendável Plantar uma cultura Apenas Para manter o solo Com o solo Coberto E diminuir A erosão Então O que acontece O risco De você ter isso aqui Você fazer o rodízio 3 por 1 É que Se você deixar o solo Exposto muito tempo Ele pode estar descansando Ele está descansando Por um lado Ele está seguro Porque não vai ter A planta roubando O nutriente dele Ele vai Restabilizar Só que ele fica Munerado O que? A erosão Porque como o solo Está descoberto Vai chover Então a água Vai carregar Os sedimentos E muitas vezes Esses sedimentos Contém os nutrientes Os micro e aquas nutrientes E aí O processo da chuva Pode fazer com que O solo Ele não se recupere Então O que que faz geralmente? Plantou Você já planta Uma graminha Uma 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 Vegetação Que vai crescer Muito rápido A gente fala Que é Uma Uma Vegetação De estágio Pioneira Que vai crescer Muito rápido Ela é fraca Mas ela cresce Muito rápido Só no período De distância Porque ela vai roubar Menos nutrientes Do que uma cultura De cana De café É só para proteger Contra a erosão Em alguns casos É recomendável Plantar uma cultura Apenas para manter O solo coberto E diminuir A erosão Nesses casos Se empregam culturas Que aumentam A fertilidade Como as leguminosas E aí uma coisa Que é muito importante Também É o que? O sol Que vai fazer O processo De fotossíntese É o que? Transformar O gás carbônico Em nitrogênio Então O gás carbônico É um combustível Para a planta Sem ela Ela não consegue Sobreviver E aí Quando você faz A fotossíntese Ela vai produzir O que? A glicose Que é que nem a gente A glicose Que é o açúcar Que dá energia Para a gente se movimentar Fazer as nossas atividades O que acontece? O problema É a Como eu posso dizer? É o detalhe A Especialidade De cada planta Porque cada planta Ela tem uma espécie Diferente Então você não pode Plantar tudo igual Porque às vezes Aquela planta Mesmo ela sendo ativa Da região Ela não vai se adaptar Naquele local Entendeu? Por exemplo Você pode ter uma espécie Que ela é nativa No biomar de mata planta Só que ela está Por exemplo Numa região Assim muito afastada Da que você quer plantar Então é uma região Por exemplo Que a incidência solar É menor A radiação é menor E onde você quer plantar É mata planta Só que A incidência é muito grande Ou seja É uma área mais expansada Então essa planta Ela pode até sobreviver Mas ela não vai ter uma A vida Ela não vai se adaptar tão bem Ela vai ter uma vida Uma vida útil menor Então você tem que tomar Esse cuidado Que é o que? É saber se ele... É aí que está o principal É você saber escolher A espécie A vegetação certa Para plantar naquele local Aí ele tem que ter O olho clínico do botânico O botânico O biólogo Especialista em vegetação Que vai falar Ou o agrônomo Muitas vezes O engenheiro agrônomo Que ele vai dizer Ele vai bater a matéria E vai falar Aqui você planta isso Então eles falam aqui Que o agricultor Ele vai preparar o solo Para plantar Então assim Ele pode simplesmente Ir lá e sair plantando Depende de como que é esse solo E como é que a gente sabe Como é esse solo? Fazendo os ensaios Você vai pegar as amostras Do solo Vai levar para o laboratório Ambiente controlado E lá você vai 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 Mensurar Vai pegar Dezenas de Indicadores Vai pegar lá Potássio Ferro pH Oxigênio Nitrogênio Aqui mais Fósforo Cálcio Todos os nutrientes E você vai Mensurar Vai fazer um gráfico lá E vai falar Esse solo aqui Eu não preciso de nada Eu posso plantar Ou se não Preciso Usar algum artifício Para aumentar a fertilidade Nesse solo Tem que fazer uma Rodízio Colocar duro Fazer compostagem Então você tem que Sempre monitorando Então por isso que as fazendas A gente até fala Agricultura de alta precisão O que é agricultura de alta precisão? É uma indústria mesmo A fazenda é uma indústria Ela é Não, laboratório é só aberto Então você tem uma plantação Tudo é medido Milimetricamente Inclusive com topografia Você vai ter lá Todo dia o carro Retirando a amostra Do solo Todo dia Regando Irrigando Você tem um controle Bem rígido Bem rigoroso Para saber como Como que está Se comportando o solo E a planta O problema é que Isso Isso É muito caro É um controle De qualidade Só que muitas vezes Os agricultores Por questão cultural Comportamental Eles não querem investir nisso Não querem contratar Por exemplo Um engenheiro ambiental Ou um agrônomo Para fazer esse trabalho Mesmo ele tendo o recurso Ele acha que é desnecessário Mas pode ter certeza Qualquer indústria Qualquer empresa multinacional Grande Que usa o solo Como Como Recurso Do seu produto Pode ter certeza Que eles investem nisso Como por exemplo Uma Fibor Ou uma empresa Que o grande Que precisa do solo Para fazer seu produto Eles investem pesado No monitoramento Não porque eles estão preocupados Com a qualidade ambiental Mas sim com a qualidade No produto deles Então aqui Aí você vai ter o solo agrícola O que é o solo agrícola? Aquele solo que é plantado Vamos dizer assim Dá para plantar Então ele fala o seguinte Os nutrientes A planta A raiz da planta Ela vai absorver Os macro E os micronutrientes Então ela vai Ela vai absorver Os elementos químicos Que são os nutrientes Que é o que? Nitrogênio Fósforo Magnésio Potássio A raiz da planta Vai sugar Esses nutrientes No solo E a planta Vai crescer Ela vai florescer E aí a gente divide Os elementos químicos Em dois tipos Macronutrientes E micronutrientes Então micro Do grego micro Quer dizer pequeno Diminuto Então São os nutrientes Que as plantas Consomem Em quantidade muito pequena Exemplo Aqui ó Manganese Boro Bolibidênio Zinco Ferro e cobre Então são os micronutrientes Ela precisa de pouco Para crescer Agora os macronutrientes O latimato Grande Quer dizer o que? Que ela precisa de maior quantidade Que é o que? Nitrogênio Fósforo Enxofo Magnésio Cálcio Cálcio Certo? Então aqui ó Os solos que apresentam Macronutrientes E micronutrientes São considerados bons Para a agricultura Então estão chamados de solos Agrícolas Os solos Plantáveis Aí tem aquele termo Que a gente ouve muito A planta não vai para frente O que quer dizer Que ela não vai para frente? Ela não desenvolve Ela atinge um nível intermediário E morre Apodrece Por quê? Porque muitas vezes Não é que o sol é inferno Ela fala assim Ah, esse sol é todo Esse sol não cresce nada Não é É que às vezes Aquela planta Aquela Aquela cultura Que você quer colocar ali Ela não é ideal Para aquele solo Quer dizer O solo não é ideal Para aquela cultura Então Você vai plantar café ali Aquele solo não é para plantar café Para plantar milho Ou Não é ideal Para plantar cana de açúcar É ideal para plantar Sei lá Soja Por exemplo Então muitas vezes Para você querer plantar Aquele tipo de De espécie De cultura Você tem que fazer Você tem que Usar um artifício Só que acaba Encarecendo muito Então não vale a pena Então ele fala assim Quando você vai fazer uma plantação Você tem que levar os fatores Como o sol Umidade Temperatura E luminosidade Foi o que eu falei Você tem que escolher O tipo certo Porque às vezes Aquela planta Ela não Ela não Nasce em lugar Que bate muito sol Ela só vai nascer Em um local Que tem baixa luminosidade Outra questão É a temperatura Às vezes a planta Ela não Ela não suporta o frio Se cai a temperatura Um pouco Ela morre Ou ao contrário Ela é uma É uma planta Que só se desenvolve Em temperaturas elevadas Ou seja Ela não vai crescer Em clima moderado Em clima frio Então você tem que tomar Esse cuidado E aí a gente vai ver um pouco Os preparos Os preparos do plantio Como é que você faz Então você tem a aração O que é a aração? É por trator Ou por força bruta Cavalo ou bolo Que é o que? Você vai revolver o solo Você vai revolver Revirar o solo Para ele ficar mais fofo O solo ficando mais fofo Ele fica mais poroso Ele fica mais permeável Então O ar Ele entra com mais facilidade Então a planta Ela cresce mais rápido Porque o ar Entra com mais força Mais facilmente No solo E outra coisa importante Também É que quando você faz Aeração Você vai arrancar também A matéria morta Claro A matéria orgânica morta Ela é importante Na fase de adubação Posterior A fazenda não é interessante Porque ela pode prejudicar Ela pode retardar O crescimento da cultura Da vegetação Então você vai arrancar lá Essa de madeira Às vezes um plástico Que tem ali Algum lixo Algum resíduo só Você arranca Você faz uma limpar E aí você planta Então ele fala o seguinte A aeração você tem que usar Com cuidado Aqui está vendo O cara fazendo um comboio Ele coloca a clarada atrás E é bem mais Mais lento Então ele fala o seguinte A aeração você tem que ter cuidado Por quê? Porque se você usar Em clima muito quente Por exemplo aqui no Brasil E chove muito O que vai acontecer? Por um lado O solo vai estar revirado Beleza Vai entrar mais oxigênio Só que o que vai acontecer? Vai chover muito Então se chover O que vai acontecer? Vai levar Todos os nutrientes Então às vezes Acabando valendo a pena Aí você tem o mais comum Que é a adubação A adubação pode ser Por artificial Ou natural Natural são restos De matéria orgânica E artificial é quando você Cumpre os produtos químicos Para os agro... Também os fertilizantes A gente chama A gente fala fertilizante O adubo artificial Os agrotóxicos Para controlar a praia Então ele fala Que a adubação Consiste em repor Enriquecer o solo Com os nutrientes Aí ele fala Que pode ser distribuído De forma manual Ou seja Seneando O mecanizado Por trator Hoje até por drone Já vi um caso lá Que o cara tinha Uma artinha pequena Pequena sim Os 300 metros quadrados Ele fazia O lançamento Do fertilizante Por drone Muito interessante E aí você vai ter Os adubos minerais Que são chamados Fertilizantes Que são estados de minas Ou indústrias químicas Seria o artificial E o orgânico Que é Resíduo de animal Ou vegetal Então o orgânico Pode ser esterco De curral Resíduo de matadouro Às vezes o resto A trípola do animal A carcaça Também serve O resto de semente Pagaço E resíduos vegetais Matéria morta Já expliquei para vocês A gente tem outro tipo Que a gente chama Da calagem O que é a calagem Você vai jogar cal No solo Para quê? Para diminuir o pH dele Porque quando tem o pH Muito elevado O solo se torna ácido Ele é muito ácido Então essa acidez Ela pode prejudicar O crescimento da planta Então você joga cal No solo Na cava Ali na vala Para quê? Para ter o processo químico E aí A acidez abaixa Isso é chamado De calagem Ele ajuda a calcário Que é o Calcário É a pedra moída Que vai se transformando Um calco Então onde é mais comum O solo usar Um cerrado Serrado Lejando cerrado Ali Goiás Goiânia Ali vai ter São Solos característicos Às vezes eles ficam até Meio brancos Porque o sal aflora mesmo O sal O produto O resíduo Alcalino Ele floresce Ele dá para você ver Então fica aqui Solos branquisados Outra ferramenta Importantíssima É a irrigação É a irrigação E drenagem Então a irrigação É quando você tem Sistemas automatizados Que vai fazer O abastecimento O regamento Vamos dizer assim Da planta De forma Geralmente pulverizada Muito comum Que nem aqui na foto Você tem pequenas Mangueirinhas Que vão pulverizando Bombeando A água Na forma de Aerosol E aí Pegando Ela pega um raio Bem grande Uma área bem grande De Geograficamente E aí você também Tem um sistema De drenagem Que é o que? É a canalização Como é que você Às vezes você está Em uma região Muito distante Que não tem Áreas rurais Mas às vezes Não tem Abastecimento público Então o que você faz? Você tem que construir Tirar a sacra De algum lugar Ou de um Geralmente De Água subterrânea Você caga um poço Ou se você tem Um curso d'água Um rio Corre passando Você represa ele E faz uma canalização Você abre uma vala Ali Concreta Faz uma Canaliza ali Artificialmente Cria um afluente Vamos dizer assim Do rio Até a sua Propriedade E aí você Faz todo O sistema De Põe as bombas As torneiras Para poder fazer o sistema De irrigação Ele fala Fornecimento de água Em qualidades adequadas É chamado de irrigação Água para irrigação Pode ser de rios Largos E pode ser transportada Até o cativo Por tubulações Aqui tem uma foto Está vendo? Uma canaleta Que deve ter o que? Mais ou menos Pela foto Um metro e meio Mais ou menos Mais um metro e meio De largura Deve ter uns 70 80 centímetros De profundidade Mais ou menos Então ele está aqui No Nordeste Onde a A precipitação A chuva é pequena Durante o ano É comum Construir o açude O açude tem a finalidade De armazenar A água da chuva E garantir O fornecimento Da água Na verdade É uma represa Uma barragem Miniatura É uma represa Um laguinho Bem menor É um lago Uma represa menor Outra coisa importante Irrigação Que aí vai depender Do tipo da planta Tem planta Que ela precisa De muita água Para crescer Já tem planta Que ela precisa De menos Umidade Então se você Coloca a água Em excesso Ela morre Então você tem Que tomar esse cuidado Olha que curioso Até A bomba Que você vai colocar Na sua plantação A calibração dela Não é a mesma Então para cada Tipo de plantação Vai ter uma calibragem Diferente Uma potência Diferente Porque algumas Vai jogar mais água Outras menos Então você vai ter Essa diferença Então ele fala assim Do outro lado Há também solos Que podem ser Encharcados Ou alagados Esse tipo de solo Não é adequado Para a maioria Das plantações Pois apresenta Pouco ar Essa característica Difficulta as trocas Gasosas das raízes Que acabam apodrecindo Então aqui Você tem um exemplo De um solo Que foi irrigado Mas ele não foi dregado Ou seja A água fica parada Ali A planta Ela não é Isso aqui se torna o que? Na verdade Um brejo Uma planta Ela não tem Essa característica De brejo Pantanosa E ela acaba morrendo Apodrecendo Então aqui você tem Outra foto do que? O excesso da água Sendo escoada Pela canaleta Nesse caso Eu preciso drenar Então aqui você tem A Deixa eu ver Assim aqui Então aqui você tem A plantação Também Interessante Nunca plano Um leve declive Para que? Para a água poder escoar Então aqui você vai ter O sistema de irrigação Vai Irrigar Aí o excesso da água Uma parte do solo Obviamente vai absorver E o excesso vai cair o que? Na canaleta E essa canaleta Você faz o que? Ou você joga A jusante Ou seja Você não aproveita Ou muitas vezes O que o agricultor faz Que nem em casa Ele pega essa água E aproveita essa água Para o sistema de bombeamento Ele vai ter lá Cisternas gigantes De 50 mil litros 100 metros cúbicos E aí ele vai Reaproveitar essa água Então também é muito comum Água de reuso Na Na agricultura E aí a gente tem também Uma Que está muito em moda No ambiente urbano Que é o que? Que é a compostagem Então o que é a compostagem? É você Transformar O O resíduo O lixo Orgânico Em adubo Então você só vai O que você faz? Você vai Colocando ali A Matéria orgânica E vai jogando Terra em cima Aí vai ter o processo De decomposição Bactéria e funga Elas vão Comer A Matéria orgânica E vai transformar No que? Vai transformar No adubo Então ele fala Que a compostagem Pode ser feita em pequena Ou larga em escala Então em sítio Chácara Até mesmo em casa Também Eu já vi reportagens Também de fazendo Inclusive em Apartamento Você consegue também fazer Por jardim vertical Você coloca lá A parede Umas cinco caixas E você faz a compostagem Como se fosse uma estante Ele fala que é uma alternativa Para a obtenção De adubo orgânico De boa qualidade Além de ajudar A diminuir A quantidade de lixo O problema Da compostagem É que ela demora Ela demora Às vezes até dois meses Para poder Ficar pronto Então às vezes A capacidade De colheita Ela é maior Do que a capacidade De compostagem Então assim Você produzir uma compostagem Para uma safra Mas na verdade Você já está colhendo Três Duas Então Você tem que ter Uma área muito maior De compostagem Do que para Plantar Ou às vezes Não digo área Mas você tem que ter Despender mais Às vezes Fica inviável Porque você tem que O adulto Que fala assim Não Eu só vou Vou falar até daqui a pouco Que é o produto orgânico Não usa nenhum tipo de De pesticida Nenhum tipo de Aglotox Nenhum tipo de Fertilizante É só adulto O problema É que isso encarece O produto Porque É o tempo Então Demora para plantar E também Você gasta muito dinheiro Na compostagem Então acaba ficando caro Então é Como eu falei A composteira Você vai fazer uma caixa Para jogar A matéria orgânica Fazer uma composteira É muito simples A melhor forma É transformar A matéria orgânica Em composto Construindo pilhas Em camadas Chamado de leira Então leira É quando você vai Empilhando A matéria orgânica E aqui tem Um roteirinho rápido Que fala Como que você faz Uma composteira De jardim Então Você vai separar Dois metros quadrados Dois por um Coloca o tábulo Em volta Para você fazer Uma cerca Depois Um dos lados Da área Da compostagem Metade Você vai jogar Na metade Da composteira Tudo que é O lixo orgânico Tem que ser seco Não pode estar úmido Porque se tiver úmido Mofa E aí Não sai o mau cheiro Você vai jogar Tudo que é seco Tipo Folha Galho Serragem Não a comida Que você acabou De comer Aquela matéria orgânica Que já secou Que já está desidratada E no outro lado Da composteira Você vai jogar Tudo aquele resto De comida O que está úmido Que é a verdura A salada Que você não comeu Ou alguma coisa Que apodreceu Você vai jogar Do outro lado E aí O lado que está seco Você vai fazer Uma camada De 20 centímetros E do outro lado Você vai jogar Tudo que você acabou De comer Que apodreceu Então o que você vai fazer Esse material Mais úmido Que você acabou De jogar fora Que é o lixo Vamos dizer assim Você vai cobrir ele Com o seco Com a camada seca Molhar um pouquinho E vai misturando E aí assenta Pode ser com pilão Ou com a mão mesmo Com lula Usando lula E deixa lá Decompondo Aí depois Passou 3, 4 dias O que você faz? Com uma pá O que você vai fazer? Você vai fazer Uma nova camada Vai jogar mais Mais 10 centímetros De camada 5 centímetros E aí depois O que você vai fazer? A cada 3 dias Você muda de lado Então ficou 3 dias decompondo Aqui Joga tudo Para o outro lado Faz a camada De novo Você vai alternando A cada 3 dias De um lado para o outro Depois de Mais ou menos 70 dias Até um mês e meio O que acontece? Vai estar pronto o adubo Então todo aquele material Decomposto Vai se transformar Em um Resíduo mais homogêneo Inclusive o maior cheiro Sai Ele fica com o aspecto Um pouquinho Mas não fica mais bonitinho Fica com aquele cheiro De terra E aí você pode usar Ensacar Vender Ou usar Como adubo Aí outra forma Interessante também De agricultura É hidroponia Ou seja Você planta na água Não tem o solo Na verdade A água Ela retira A planta A raiz da planta Retira O nutriente da água Só que é claro Não é a água Na verdade Você vai ter Plantar em canos E nesses canos Tem água corrente Uma corrente E aí Essa água Ela na verdade É uma mistura É uma solução Ela vai ter lá Vários nutrientes Lá dentro Então vai ter lá Ferro Vai ter nitrogênio Vai ter fósforo Vai ter vários Nutrientes ali Misturados A gente fala O nome certo É solução nutritiva E aí essa água Ela fica correndo E Claro Em baixa velocidade Se não arranca a raiz Velocidade baixa E aí A planta naturalmente Ela consegue sugar E aí você dispensa o solo O interessante é que Não tem terra É só água E aí a mais famosa Que é a agricultura orgânica Que é aquela A plantação que Que é contra O uso de agrotóxico Agrotóxico Pesticida Ou usar calagem Qualquer tipo É você plantar De forma natural Usando só o adubo Só o adubo Ah, eu esqueci de falar O produto O adubo O nome certo do adubo É chamado de homus O homus Ou humus Que é o que? Que é aquele solo Quase preto E bem úmido É chamado de humus Ou o adubo Então aqui Ele fala que a agricultura Não usa fertilizante Agrotóxico Só que ele vai ter aquele rótulo Como é Vai ter aquele selinho Dizendo que é orgânico O problema É que ele Ele é bem mais caro Pelo que eu falei Porque quando você compra Agrotóxico Ou fertilizante industrial Você é mais barato Bem mais barato Você barateia a produção Só que Como você não vai ter nada disso Você tem que ter uma área maior Para plantar Ou seja Você tem que fazer Obrigatoriamente o rodízio E aí o tempo demora mais Para você fazer Uma agricultura orgânica Porque vai levar mais tempo Para o sol se recompor E aí acaba encarecendo Não tem jeito E aí você tem O que a gente chama de muque Que é como se fosse O humus A diferença é que o muque Ele é como se você Fizesse uma compostagem natural Vamos dizer assim A própria natureza Ela faz esse trabalho De ir criando camadas E a matéria orgânica Ser recomposta Pelas bactérias Formando o adulto Só que de forma natural Então onde você vai encontrar Muito muque Geralmente em áreas Que tinha uma Como posso dizer Era uma área Era uma área Que existia uma floresta ali Então uma floresta que morreu A gente chama isso De sucessão ecológica Quando as árvores Elas vão mudando De geração em geração Só que vai mudando o tipo dela Como se fosse um ser humano Cada geração vai tendo Características diferentes Às vezes aumenta de tamanho Às vezes diminui Às vezes é mais Mais gordinho Mais magrinho Vai mudando a característica Da planta ao longo do tempo E o que acontece Quando você tem lá Quando a gente chama floresta ali E aquela floresta morreu Embora não tenha mais floresta ali Só tenha Por exemplo Árvores de pequeno porte Que é uma geração nova Só que Aquele solo Ele é altamente Muito rico em nutrientes Principalmente pelo fato De ter árvores muito grandes Cujo A raiz também É muito profunda Você tem É maior assim Que é como se fosse Aquela pessoa que você olha Acha que é mágoa Mas na verdade é um pouco Um pouco mais tranquila É um falso mágoa É mais ou menos isso Você olha aquele solo ali Você fala Que esse solo aqui Não é muito bom plantar Porque só tem grama Nasce algumas Alguns arbustos Não tem nada Não tem nenhuma árvore grande aqui Só que na verdade engana Porque na verdade Está em um estado de transição Ali já foi uma floresta Não tem muita vegetação ali Só que ela tem Muita semente Muita carga genética Ali De qualidade No solo Então é o que a gente chama De banco de semente O que é banco de semente É um solo Que ele tem Um potencial muito grande Ali já foi Antigamente já teve Uma vegetação ali Mais tensa Mais antiga Então o que acontece Quando você tem Esse banco de semente Esse solo potencial Quando chove A parte de cima Vem a chuva A parte de cima Geralmente Ela carrega um solo Que não é tão Não tem tanto nutriente Só que esse solo Ele se mistura Com o solo Que está aqui Na parte mais baixa Que é melhor E aí ele vai tirar A camada superficial Então ele vai misturando A água vai misturando O material que é pouco O material seco Lá de cima Que é pobre Com o material orgânico Que está mais profundo Então vai misturando Vai formando a camada E aí fica esse solo negro Que é considerado Um solo adubável Que é chamado Do muque Geralmente ele tem Muito potássio Então o muque Você pode usar ele naturalmente E aí geralmente Você fala que o muque É a cobertura morta Então esse solo preto Que é altamente Fértil E aí você tem Uma outra Técnica Que é chamada Plantio direto O que é o plantio direto Como o próprio nome diz Você não usa nenhuma técnica De Plantação Você não ara Você não joga cal Você não arranca Você não arranca Ali Um resto de material Orgânico morto Você simplesmente vai lá Escava e planta Se não faz mais Você só planta No cru mesmo Não tem Não tem nenhuma Nenhum controle Ele fala Que o plantio direto Ele promove o mínimo De Desgaste E a sua principal vantagem É de diminuir A compactação Do solo Só que também Ele tem a desvantagem Assim Se você vai fazer Um plantio direto E você não conhece O solo Você está dando um tiro No escuro Porque se você não Tem o conhecimento Prévio do local A chance de você falhar Na sua plantação Novinha é muito grande Então por isso Você tem que conhecer Muito bem O solo Que você está Plantando Para fazer Esse plantio direto Aí ele fala Que a principal desvantagem É aumentar o inicial O uso de herbicidas Pesticidas Para controle Das plantas invasoras Erva danina Então você tem que tomar Esse cuidado também Que às vezes Você planta ali Mas como você não Tem uma Às vezes uma capina Uma grama alta Você vai plantar ali mesmo Só que às vezes Tem uma erva danina Que é uma planta invasora Então ela pode Tomar o local Da que você plantou Ela mata E sobrevive naquela Que você plantou Ela usa A que você plantou Como um alimento Para ela E aí outro Aí ele sai Da flora E entra na fauna Que é a conservação Da fauna Então Quando você faz O prade Tudo isso que eu falei Para a gente Eu falei para vocês Pessoal É com foco Não Agricultura em si É no prade Você usar a agricultura Como um alimento Do prade Para a recuperação Da área degradada Então muitas vezes Você também tem que fazer o que? Você tem que fazer O que a gente chama De transporte De fauna O que é isso? Às vezes você tem Uma região ali Que você tem Por exemplo Uma região ali Que está degradada Que era uma região Que tinha um determinado Tipo de primata Mas ali não tem Então às vezes você tem que Pegar de outro lugar Esse primata Pelo menos um casal Colocar ali Para ele poder Se procriar Para ele poder Se desenvolver Naquele ambiente Naquele habitat Que é propício Para ele Isso é chamado Também de fluxo Gênico Quando você Transporta Uma espécie Para outra Para ela tentar Se perpetuar ali Então uma coisa Que a gente tem que ter em mente É o seguinte Que tanto a fauna Que são os mamíferos animais Como a flora Que é a floresta A vegetação Ambas vão depender Tanto do solo Como da água E a água também depende Então são Esses quatro elementos Conformar o que? A famosa O famoso ecossistema A famosa biodiversidade Eles são elementos Eles são elementos Que se conectam Se relacionam Um não vive sem o outro Até meio óbvio Falar isso Mas eles estão Eles são interdependentes Ou seja Eles vivem no mesmo local Mas um depende do outro Acabam se tornando Um conjunto só Então uma coisa Que é muito importante Para você preservar a fauna Não adianta nada Você fazer o transporte Do casal De mamífero Se você tiver água Contaminada ali Ele vai beber Aquela água contaminada Vai morrer Da mesma forma Que não adianta Você plantar E o solo Está contaminado Porque a planta Ela não vai vigorar Ela vai nascer Então um elemento Depende do outro Aí eu já falei Isso para vocês Que é referente A recuperação De áreas degradadas 90% dos casos São comunidades Em áreas de mananciais Por exemplo Aqui em São Paulo A gente tem muito No Cantareira E também tem muito Ali na região Da Zona Sul No Guarapiranga E na Billings Esses bairros Tipo Gajahu Engenheiro Marcilac Na verdade Jardim São Luís Esses bairros Na verdade Eles nasceram Como comunidades Depois Na década de 80 Que a prefeitura Urbanizou Mas ainda existem Muitos focos Ainda de Áreas irregulares Em áreas de manancial É muito comum Ainda Outro problema De você ter De você Recuperação de área degradada É o que? As enchentes A gente já discutiu Bastante sobre isso Que a enchente É um tipo De Estrago O acidente natural Aqui fala Sobre a especulação Inobiliária Bem Aqui ele está falando Basicamente Que quando você Vai fazer o PRAD É o que eu falei Para vocês Quando você vai fazer O PRAD É que nem fazer Um Um E a rima Tem que ter Uma equipe Multidisciplinar Tem que ter Um olhar Do engenheiro Do biólogo Do arquiteto Todos tem que Trabalhar Numa equipe Que a gente chama De equipe multidisciplinar Uma coisa também Que é muito comum Nessa foto É você fazer A educação ambiental E usar a própria população Para plantar Ou construir Que é chamado Os nutirões Isso foi muito comum Na época do O que eu me lembro Quer dizer Que O governo da Irondina Ela fazia muito disso Ela pegava os moradores E fazia os mutirões Então os próprios moradores Construíam as suas cavas E também fazia A coleta do lixo Fazia a despoluição Dos rios Fazia os mutirões Sociais É uma técnica Muito eficiente E aqui a gente volta Na topografia Que a gente viu Lá na Seguida passada De cartografia digital Que é o que? Todo PRAD Tem que ter O levantamento topográfico Não tem jeito Você tem que ter O levantamento Planealtimétrico Em cima do levantamento Planealtimétrico Você vai fazer O PRAD E aí ele vai falar Aqui de todas As informações Que você tem que ter Eu já expliquei Para vocês Tem que ter Um banco de dados Ricos Para poder fazer O PRAD Saber o tipo De sol Que tem ali Principalmente As espécies nativas Tanto a vegetação Como a fauna As fragilidades Se tem agentes Poluentes próximos O que você vai Construir O quanto que chove Na região Se tem ali O nível do lençol freático Tem que fazer Sondagem Outra coisa importante Se tem ali Rocha exposta Que a gente chama De afloramento rochoso Aí você vai ter Um solo muito duro Então se você Fizer fazer Um movimento De terra Cortar o escavado Vai ficar complicado Porque você vai ter Que mexer com rocha Muitas vezes Tem que fazer o que? Explodir Usar explosivos Aí já encarece Então tem que tomar Esse cuidado Certo? Aí a gente Finaliza aqui Vocês tem alguma pergunta Para fazer pessoal? Porque eu queria Mostrar para vocês Um exemplo aqui Do PRAD Tranquilo? Alguma pergunta pessoal? Tranquilo pessoal Pode mostrar sim O vídeo Tá Beleza Não é vídeo Na verdade é um E como é que se escreve O mesmo pessoal? É PRAD PRAD P-R-A-D Que é Plano Ou Programa De Recuperação De Área Degradada Prática Ah Obrigado Aqui ó PRAD Plano De Recuperação De Área Degradada Ó Aí aqui a gente Tem um exemplo Que eu peguei Que é de um É um prazo De um hospital Lá na Bahia Então na verdade Foi feito o hospital Era uma área De Era um supermercado Só que era um supermercado Que teve vazamento De Antes do supermercado Era um posto de combustível Aí contaminou o solo Fez o supermercado Aí a prefeitura embargou O supermercado O supermercado foi demolido E aí A prefeitura comprou Para fazer o hospital Fazer esse hospital E aí contratou Essa empresa Chamada Solucionar Para fazer o PRAD Então a gente Vai ver aqui Que é o que A empresa Fica lá na Bahia E o município É O município de Cadê o nome da cidade Aqui O município Aqui ó Hospital Metropolitano É um município Na região Metropolitana Salvador Que é o município De Lauro de Freitas Tá Vamos ver aqui no Google Onde ele fica Vamos pegar aqui O endereço dele Só para mostrar Para você Aqui ó Onde ele fica Ó É aqui ó A gente afastar bem Ó Né Região da Bahia Aqui ó Né Região metropolitana Da Bahia Né Tá vendo Ele fica perto Dessa rodovia Por isso que é o nome Hospital Metropolitana Ele fica na via Metropolitana Ó Aqui a foto Do hospital Né Vamos ver se tem Aqui a imagem É Então tá vendo Aqui foi feito O hospital Né Aqui ó O hospital tá aqui Né Eu acredito que ele é bem grande Né Então ele ponta aqui Né Então a área que foi recuperada Foi essa área aqui Ó Ela ainda está em fase de Monitoramento E se vocês repararem Aqui foi plantado Também foi Foi plantado Mudas Aqui Aqui Só que aqui ó Ainda a gente tem uma área Que tá erodida Né Por quê? Tá vendo? Só ele exposto Né Escavar aqui E deixar do jeito que tá Aqui tem outro talude Ó Tá vendo? Dá pra ver Dá pra você ver aqui Pelo relevo Né Ó Então aqui é uma área Que ainda está em recuperação Né Então você pode ver que Aqui eu não consigo mostrar pra vocês As imagens anteriores Né Mas daria pra ver que antigamente Uns Dois Três anos atrás Aqui ia estar provavelmente Nessa região aqui Ó Ia estar Marrom Né O solo ia estar exposto Né Deixa eu ver se tem um bonequinho aqui Ó Então aqui é o supermercado Né Ó Então essa área aqui Ó Tá sendo replantada Então já está exposto Ó Então como eu falei O Prade Ele é a longo prazo Né Você planta Mas tem que sempre fazer Um monitoramento Uma fiscalização constante Né Cada 30 dias Vem o técnico aqui Né Dá uma olhada Né Verifica Vem com o cronograma Né Ele vem E vê o que precisa ser feito O que precisa melhorar Né Se precisa plantar alguma muda Se alguma muda morreu Né Por causa do vento Alguém arrancou De maldade Ele vai fazendo esse monitoramento Né Então está aqui Ó Então está aqui Ó Prade Né Bom Então o plano consiste Em um conjunto de ações Com objetivo de recuperação ambiental Em virtude de ações tomadas inerentes A instalação do hospital metropolitano Com supressão de vegetação Supressão de remover Né Remoção da vegetação Movimento de terra Que é o que? Corte a termo, né Terra planagem Circulação de veículos Giração de resíduos Entre outras atividades que impactam O local Né Então olha o que é interessante Aqui ele dá uma introdução Explicando os termos Né O que é cada O que é uma recuperação O que é uma área degradada Ele fala O que é espécie de problema Que é uma espécie de vasouro A espécie ameaçada de extinção Beleza, né Então Aqui ele dá uma introdução Falando que Aqui Que o bioma É Mata Atlântica Né Ele fala que a Mata Atlântica É um dos biomas mais ricos Do mundo Né Aí ele dá um diagnóstico Tá vendo? Então aqui foi uma foto Cheada com drone Né Tá vendo aqui Ó Tá vendo? Ó Aqui ó Você pode ver que nessa fase aqui Ó Pela foto Se eu não me engano Até a modovia Tava sendo construída Né Ó Pessoal Vou ter que me estender Mais um pouquinho hoje Tá? Mais uns dez minutinhos É que eu tô acostumado a trabalhar Com Dois monitores Pessoal E aí Ficamos Ó Tá vendo aqui ó Então Vamos tentar nos situar aqui ó Pelo que parece Né Ó A entrada Nessa parte aqui ó É aqui Tá vendo? Esse bico aqui é aqui Tá vendo? Então Pelo que dá pra entender Inclusive a rodovia Né Essa via metropolitana Ela também tava em fase de Construção né Então você pode ver que Não tava asfaltada ainda Tá vendo? Não sei se vocês conseguem interpretar Já tinha a construção do hospital Que é esse aqui né Ó Tá aqui Só que essa parte aqui ó Não tinha né Essa parte aqui maior Complexo né Hospital Ah não tinha também Que tá aqui no fundo Ó Então só tinha Essa construção aqui ó Que eles aproveitaram Que era o mercado Que eu vou ler pra vocês né Eles aproveitaram a edificação Então você pode ver Que tá tudo Tudo erudido né Foi tudo arrancado aqui né E aí aos poucos Eles foram plantando né Então provavelmente Essa falta aqui é de 2015 2014 Então vamos lá Olha que interessante Lembra do levantamento Planet Métrico Tá aqui ó Olha o levantamento E aqui ele marca pra gente As áreas que precisam ser Recuperadas né Então cada cor É uma área que vai ser recuperada Então ele dividiu em seis áreas né Ó Totalizando Aí tem que somar aqui ó 260,520 520,980 980,220,220 2.000,3.000 3.000 Mais ou menos uns 5.000 metros quadrados Então a área total Tem 37.000 metros quadrados Tudo Só que eles vão A proposta é É recuperada 5.000 metros quadrados né Mais ou menos aí O que Os 20% do total né Então ele fala aqui ó Indicação do sistema De plantas nativas né Então todo o praga Fala o seguinte Tem escolha sempre Assim que possível As plantas nativas As espécies nativas né Pra você ter uma Lembra que eu falei Ser o mais O mais próximo Da restauração né Atingir os 80 50,70% né Aí o Prat O que ele vai falar Ele fala o seguinte ó Que você tem que plantar Embora seja uma espécie Da mesma Do mesmo bioma Sempre espécies diferentes Nunca A mesma espécie né A mesma planta Só uma planta Por quê? Porque aí você empobrece né Você tem que ter uma Uma variedade de espécies Pra poder o quê? Pra ter competição né De entre uma e outra né A competição que eu digo é Uma arrancar mais Entre a gente do que a outra né Então isso você faz Você estimula A fertilidade do solo Então aqui ó Ele fala pra você o seguinte ó Seleção e indicação de espécies Plantar espécies nativas O maior número de possíveis Uma alta diversidade Tá falando aqui né E aí você vai ter aqui Os tipos de espécies né Então basicamente É que não é uma especialidade Tá pessoal Mas basicamente Quando você trabalha Com vegetação Você vai ter três tipos de espécies né A pioneira A secundária E a climax A pioneira É geralmente aquela árvore pequena né Até Até Sete, oito metros de altura E ela cresce muito rápido né Então O ciclo de vida dela É curto Ela vive no máximo Dez anos né E ela E ela E o que que acontece Ela precisa de muita luz Pra sobrevivir Se tiver pouca luz Ela não sobrevive Ela morre com facilidade Aí quando você Aí você vai ter a espécie secundária A espécie secundária É aquela árvore intermediária Ela vai ter mais ou menos Até uns De vinte a cinquenta anos De idade De vida né E aí O tamanho dela Ela tem geralmente Mais de dez metros de altura Ela vai ter de dez a trinta metros né E a E essa A Coisade de luminosidade Que ela precisa Ela varia muito né Algumas espécies Precisam de pouca luz E outras muitas Muita luz E você vai ter A gente chama As espécies climáticas né Que são aquelas árvores Bem grandes né Tipo seringueira Aucária Né Que é o que Que são as árvores Que elas vivem Mais de cem anos São as árvores centenárias Tá Árvores com mais de quarenta metros De altura né Algumas até Setenta né Então O tempo também Para crescer mais lento Como ela vive mais né Ela demora mais tempo Para atingir a sua A sua A sua Altura máxima né E elas Elas Não precisam de muita luz Para sobreviver né Então elas tem uma Uma Capacidade de fotossíntese Melhor Do que A espécie pioneira E a secundária né Então o que que você faz O que que ele fala aqui É você mesclar Esses três tipos de Espécies Né É o que ele É o que ele sugere aqui ó Também Então ele sugere aqui ó Nome vulgar né Então alemúria É o nome vulgar da árvore E o nome científico Tá aqui ó No latim né Seria cena Multijum Então ele dá uma Uma leve descrição Da Da espécie né Por exemplo Um penão mais comum né Eu acho que Vocês já viram falar Da Essa Cedra né Que é bastante usada Na marcenaria né É uma árvore secundária Apresenta baixa densidade Na floresta Ou seja mais espaçada E ela é visitada por abelhas né Agora vamos pegar uma Por exemplo Uma que é esse clima Que é uma árvore grande Aqui O anandir né Então ele fala aqui ó Ocorre em áreas úmidas Ou alagadas Região de brejo né Região pantanosa Margem dos rios Geralmente é É aquela árvore Que a gente chama Na mata ciliar né Lembra da mata ciliar né São os cílios Que a gente chama Os cílios do rio né A proteção do rio Certo? Então aqui ele especifica O tipo das espécies Então ele fala Que o segredo É você Mescar uma com a outra Então até Até o palmito Palmito né Palmito Pal jacaré Tapiar E aí ó Ele fala o seguinte Como é que você vai plantar Essas espécies né Vai plantar em fileiras Em várias fileiras né Cada fileira É uma espécie diferente Vai ter uma largura De dois metros De uma E outra E na vertical De três metros Ele fala o seguinte Você vai plantar Justamente nas curvas de nível Então Você vai plantar Sempre nas cotas inteiras Então a cota 100 Planta uma Aí você põe na cota 97 Planta outra Vai acompanhando As curvas de nível Que ele fala aqui O plantio deverá ser Em linhas paralelas As curvas de nível Ou seja Bem em cima Da cota Da altitude Inteira Então ele fala aqui Vai ser usada No total 717 mudas Ele fala 40% De espécies pioneiras Pequenas 40% secundárias E 20% grandes No clima E aí ele fala Para você o seguinte Como você tem que abrir A cova A vala Para plantar 30 litros Para cada Cova Você vai ter que colocar 30 litros De fertilizante No caso aqui Ele dá o nome Que é o KCL Que é o superfosfato Simples de potássio Plantio das mudas Está vendo aqui Vai jogar cal Também para descansar Manutenção Então aqui ele fala Toda parte De monitoramento Ou seja Verificar se não entrou Erba daninha Se nenhuma árvore Morreu durante O processo Ele fala aqui Monitoramento Pessoal e logística Então para fazer Esse trabalho Vai precisar De três Seria a jardinagem Um jardineiro E um coordenador Generalmente É um técnico Do meio ambiente Ou um engenheiro ambiental O cronograma Está falando que o trabalho Vai ter uma duração Inicial de dois anos Mais três anos De monitoramento E aí você tem Um cronograma Então é um cronograma De etapas Então aqui Rossagem Que é tirar Tirar ali O topo de árvore Tirar a sujeira E mesmo Comprar as mudas Abre as copas Então no primeiro mês Você faz tudo isso Você roça Você compra E você abre as copas Também no primeiro mês Você faz Joga cal No segundo mês Você aduba No terceiro mês Você planta Aí no terceiro mês Você começa Com dois meses Você vai monitorar Aí depois Depois de dois meses Não faz nada Aí no sétimo mês Você volta logo Fazer um monitoramento Então ele está falando aqui Que no primeiro ano Você vai fazer uma visita A cada 60 dias A cada dois meses Depois que passou um ano Mesma coisa No segundo ano Vai fazer uma visita A cada 60 dias Uma vistoria Para ver como está Então é isso Esse é o PRAD E o mais interessante Que tem a bibliografia E olha que legal Lembra do levantamento Planeortimétrico Olha ele aqui Então foi tirado Foto com o drone Uma malha de coordenada A escala É um mapa mesmo E aquele Olha que legal Cada cor Cada chura Ele vai mostrar uma planta Detalhando Então aqui Área 1 O que é a área 1? Está aqui É esse verde Ele fala o seguinte Olha a área 1 É uma área de talude Aqui ele pintou Está vendo Então vai precisar De 45 gramas Muda-se Nessa fileira Ele mostra A latitude A longitude O mapa de localização Mostra o tipo Aqui de solo E aí você vai ter Para cada área Um mapa diferente Área degradada Aqui Da lateral Do hospital Pode ver que aqui Já é mata É mata nativa Aqui não Não foi cortado Que é uma reserva legal Então Essa aqui é a área Mais degradada A área que teve Um movimento de terra Que teve que Planificar o sol Então esse é um exemplo De um prático Depois eu coloco Para vocês Na Posso até colocar agora Para colocar aqui Para vocês O prático Tá Peraí Depois eu coloco O som Tudo bem A sala demorou um pouquinho Mas dá para entender Tranquilo Alguma dúvida Tranquilo pessoal Posso encerrar a aula Beleza Pode Sem dúvida Beleza Beleza Então Sem dúvida Beleza 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 Eu tinha um professor Que ele falava Que o prático Ele nada mais é Do que Imagina que o prático É uma pessoa doente A área É uma pessoa doente E o prático Vai ser o tratamento Médico que você vai fazer Então E o profissional É o médico Então o engenheiro O cara que vai O técnico ambiental Ele é o médico Que vai fazer o tratamento Purato Então Acho legal essa comparação Beleza Então Boa noite a todos E até semana que vem Tchau Tchau